Ela tá muito louca de lança e maconha, tá doida pra se perder Chegou no vado, ela fica emblazada, hoje ela quer se envolver Na velocidade, descendo dova, subindo, caixada, cacana, dança e bagulhando o movimento Desce, desce e hoje, que a trofa te pega, hoje você já vai cair pra dentro Joga a bocetinha, presta atenção, vai lá via, vai ser a panadinha, vai no modo normal Tuma pau, 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 tuma pau É o DJ Duarte, caralho O DJ Tenta é um cara sem limite, o DJ VMC faz pra te passar melhor O DJ tem limite, vida, deixa eu te dizer que é um Ela tá muito louca de lança e maconha, tá doida pra se perder Chegou no vado, ela fica emblazada, hoje ela quer se envolver Na velocidade, descendo dova, subindo, caixada, cacana, dança e bagulhando o movimento Desce, desce e hoje, que a trofa te pega, hoje você já vai cair pra dentro Joga a bocetinha, presta atenção, vai lá via, vai ser a panadinha, vai no modo normal Tuma tuma pau, 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 tuma pau Tuma tuma pau, 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 tuma pampão, tuma pau, tuma pau, tuma pau, tuma pau, tuma pampão, 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 tuma p